Do Jornal Público, este é o Soundbyte, Ruben Martins. E hoje, viva Helena Pereira. Olá, viva. E viva Ana Salopes. Viva Ruben. Temos um som da entrevista ao Almirante Gouveia e Melo na RTP3, esta quarta-feira à noite. Vamos ouvir. Tenho que sentir que isso seria útil para o país. Isso é um se muito grande. E depois, avançaria ou não, é outro se. Não incluo, nem excluo. Porquê? Porque tudo o que eu disser agora é prematuro. Portanto, porquê é que eu não digo que excluo? Porque eu dizer que excluo é resistir a uma pressão para manifestar antes do tempo certo. E essa manifestação, na minha muito modesta opinião, é cercear em uma liberdade. Gouveia e Melo é o presidenciável mais felicitado dos últimos anos, quem sabe. Há muito que se fala neste nome para ser candidato à presidência da República. Não é o único, obviamente. Gouveia e Melo nunca disse que não, nem que sim. É um assunto tabu e continua, ou continuou nesta quarta-feira, a fazer dele tabu. Helena, o que é que te pareceram estas palavras do Almirante Gouveia e Melo? Olha, Rubaniana, eu devo dizer que nós já aqui no passado falámos sobre esta provável ou eventual candidatura de Gouveia e Melo. E eu achava e comecei a entender estas declarações de Gouveia e Melo mais como aquela situação em que o Gouveia e Melo era militar, e os militares no ativo não podem se envolver em política, e eu achava que eles estavam a dizer, a abrir a porta, mas apenas para dizer, eu sou uma pessoa como as outras, lá por ser militar, não tenho que dizer que não a isso. E, portanto, achei que estaria, de alguma forma, a fazer um bocadinho de pedagogia, tal como o Gouveia e Melo foi um bocadinho, está a ser um bocadinho o porta-voz ou o cartaz dos militares desde que esteve a conduzir a vacinação da Covid. Tornou-se uma espécie de o melhor cartaz publicitário dos militares. E então, eu cada vez que ele admitia essa possibilidade, eu achava que era um bocadinho, nesse sentido, que ele falava nisso. E tenho a dizer-vos que depois de ontem, depois de ouvir a entrevista de ontem, mudei, acho que estava completamente enganada. Fiquei sem dúvidas, porque eu confesso que ontem fiquei... Ficaste sem dúvidas de que Gouveia e Melo vai avançar, é isso? Sim, sim, aquela entrevista ontem foi um autêntico manifesto eleitoral. Nós tivemos Marcos Mendes a dizer, estou mais próximo de tomar uma decisão, e aquilo é uma candidatura. Da mesma maneira, eu digo que aquilo que eu ouvi, para mim, o que eu ouvi ontem na entrevista, é de alguém que se vai candidatar. Porque ele não só esteve a explicar que agora não pode falar, e só depois de 27 de dezembro, quando terminar a comissão de serviço, e que não quer dizer que nem que não, nem que ni, como ao mesmo tempo faz, explica o que vem se for candidato. Que é, quando lhe é perguntado qual é o principal desígnio, ou o principal problema do país, e o que é que ele acha sobre isso. E ele responde que o principal problema do país é a produtividade, a economia, e que é preciso o país criar mais riqueza para haver mais dinheiro e mais riqueza para distribuir, e que só assim é que o país progride. Ou seja, e só depois desta conversa toda, é que falaram sobre a Marinha, ele é chefe de Estado-Maior da Armada. Portanto, eu digo-te uma coisa, eu vou dizer, eu estava completamente enganada. Este homem, de acordo com aquilo que eu vi ontem, isto, aliás, deixa-me dizer de outra maneira, só faz sentido aquilo que ele disse ontem se é mesmo para apresentar uma candidatura, senão está a enganar-nos e está, não sei, está tudo ao contrário, não é? Deixa-me perceber se a Ana concorda contigo, Helena. Gouveia e Melo é já um pré-candidato, quase certo candidato? Como é que queres categorizar o alminante? Não deixo de puxar os meus galões, que não são militares. Tu percebeste primeiro. Eu sempre achei que Gouveia e Melo iriam ser candidato de presidencial. Sempre achei que, em todas estas menções públicas que ele fazia, mostrava esse símbolo, que estava ali a nascer um político, desde a campanha da vacinação. Antes disso, eu acho que nem eu nem os portugueses conheciam bem Gouveia e Melo. É claro que as pessoas que faziam defesa, como a Ana Pereira, conhecia. Tenho outros amigos que conheciam muito bem Gouveia e Melo. E, curiosamente, os meus amigos que conheciam bem Gouveia e Melo também achavam que isto não era nenhuma candidatura presidencial. Enquanto eu andava ali a dizer que sim, não sei o quê. Mas acho que a Helena tem razão. Acho que, a partir de ontem, Gouveia e Melo tornou-se candidato presidencial, embora não o possa, tal como Marcos Mendes, ainda não o possa dizer com todas as letras. Marcos Mendes também não o disse. Mas é, e pode ser imbatida. Gouveia e Melo tem características que fazem dele um candidato imbatível. Não necessariamente na bolha política ou partidária, como se costuma dizer, mas junto ao povo. Que ele, aliás, tentou reclamar ontem. E ele fez uma... Eu não tenho uma especial simpatia pela figura de Gouveia e Melo, nomeadamente por alguns números de comunicação que ele fez enquanto almirante das vacinas. E depois disso, em que disse coisas completamente patéticas. Lembro-me de uma entrevista ao Sol, que era uma coisa absolutamente esbragada. Ele tinha uma linguagem de que queria matar os alemães quando fazia exercícios militares. Era uma coisa... Mas ele ontem foi a melhor entrevista que eu vi dele desde este período. Tenho seguido quase todas com alguma atenção. Bastante atenção. Ele foi muito mais moderado. Não caiu em nenhuma armadilha. Foi muito sensato e muito... Ele foi muito convicto a explicar o direito que os militares tinham em ser cargos públicos. Noviadamente uma das coisas que existe é Ah, agora vamos outra vez ao tempo dos militares. Ok, mas os militares também... Ele foi muito pedagógico nessa... Depois de ouvir a explicação de Gouveia e Melo, qualquer cidadão começa a olhar, sim, ok, mas porquê que os militares não terão direito igual aos outros profissionais, os advogados, os juristas, os professores de direito. Foi muito interessante essa explicação. Claro que nós temos aquele fantasma da revolução em que a seguir foram os militares que tomaram o poder, como é evidente, não é? Então há aquela coisa. Os militares tiveram que entregar os poderes aos civis. Quando fizeram em 82 a revolução... A revisão constitucional fez isso. Ele foi muito pedagógico. E depois foi muito moderado. Falou para todo o eleitorado, e nomeadamente há uma parte, em que ele diz que um dos problemas graves do país é a desigualdade social. Onde fala aí claramente para a esquerda. Gouveia Melo fala para todo o eleitorado. Gouveia Melo é um fenómeno. E é um fenómeno que pode ser vencedor, porque para já tem aquele lado mais rígido. E aquele lado... Que a Luta tentou, obviamente, modular, porque é para não parecer que vem aí um novo Cavaco Silva, mas é um anti-Marcelo. Eu penso que neste momento o eleitorado pode querer ter um presidente anti-Marcelo. Ou seja, um presidente que devolva alguma dignidade institucional ao cargo. Que não seja... Enfim, que a gente não veja todos os dias a falar na praia, de calções... Provavelmente não veremos Gouveia Melo a fazer isso. Imagino que não. Sinceramente, acho que o VML, neste momento, vai ser um candidato vitorioso, que vai buscar o eleitorado do PS, ou o eleitorado do PS, ele vai buscar todos os eleitorados, e ao eleitorado chega também, é ter o... Já tem uma espécie de apoio implícito de André Ventura, que disse há cerca de dois meses, penso que não estou errada, que apoiaria ou Pedro Passos Coelho ou o almirante com o VML. André Ventura já disse isso. Este é um grande óbice para Gouveia Melo, politicamente. Não, claro, que o eleitorado chega, votará nele, mas aquela coisa de ter Ventura colado à pele não é bom. Agora, estou com a Helena, completamente. Aquilo foi o mais longe que Gouveia Melo podia ir neste momento, enquanto continua a ser chefe de Estado-Maior da Armada. Ele praticamente deu a entender que não quer ser recondezido. Podia ser, mas ele deu a entender que tinha que dar lugar aos outros. aos mais novos. E, aliás, quando o Vitor Gonçalves, o jornalista da RTP, que fez a entrevista, lhe diz, bem, então, encontramos aqui no dia 28, quando acabar o mandato, ele deu de barato, porque o mandato acaba, portanto, ele agora irá para uma nova, para uma nova campanha, e corre o risco de ser bem sucedido. Nós temos Marcos Mendes na corrida, temos o PS, anda lá. Terá um candidato? Terá um candidato, já disse que teria. se será Mário Centeno, eu falo, portanto, é o que mais, é o nome mais consensual dentro da direção do PS. Imagina, o governo ser candidato, comparado com Centeno Marcos Mendes, qual é a dúvida de que vai ser mais eficaz? É essa a tua aposta, Helena? Eu vou eleito, a minha aposta é que o VML será o próximo presidente da República, e vou dizer, eu não sei, arriscando tudo, arriscando, arriscando tudo, eu morro a quem se não, não é? Arriscando tudo, vou dizer que o VML é o candidato com mais probabilidades de vencer. Vamos lá, então, modelar um bocadinho esta expressão, para não ser desapanhados em radicalismos, mas é porque fala para todo o eleitorado, fala da esquerda à direita, e é isso, aliás, quem nomeou foi o governo PS, para vice responsável, que depois passou responsável pela demissão do responsável pela vacinação, mas fala para todos os eleitorados, e aliás, aquilo é completamente discurso, o discurso não tem podido ter sido feito por um elemento socialista, por um elemento social-democrata, foi completamente centrista. Eu só acho que há ali uma coisa que não bate muito certo, que é quando ele diz que nós militares estão habituados, compreendem bem o país e conhecem tudo e não sei o quê. Nós sabemos que a instituição militar, os militares trabalham com militares. Vamos lá ver. Imagina ele, se é presidente, vai constituir o gabinete com quem? Se há alguma coisa que sabemos... Ah, Helena, isso ainda falta muito tempo. Teve tempo. Não estou a dizer dessa parte, é que não foi muito convincente. Mas cheira-me que em janeiro de 2026 venha aqui buscar certos deste episódio. Vai ser bom. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã. O Sound Bites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.